Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar a Multiplan. A primeira análise dela foi feita no quarto trimestre de 2022, onde a gente teve um panorama da operação. A operadora de shopping center super conhecida aqui, uma análise muito tranquila, muito direta ao ponto, muito rápida. A operação roda muito bem, já superando com folga o operacional financeiro do pré-pandemia, como visto na análise anterior, o que eu não via representado no preço do ativo no período, com queda de 26% versus as máximas do período anterior. E que, como a gente consegue ver na tela, pelo preço desde a última análise, não foi remediado com a evolução do preço do ativo nesse período, certo? E a expansão do operacional financeiro foi ainda maior. Então, a gente tem cada vez mais um spread, cada vez mais uma diferenciação entre o que ela está entregando de resultado e o precificação do ativo, ergo, por conseguinte, vejo como um desconto considerável no ativo, no preço do ativo em questão. Não vejo como errada ou certa a questão da gestão ser familiar, mas eu prefiro gestão profissional, acho que é sempre importante pontuar isso. Passando ao do Diligence, a gente vê uma receita líquida com um crescimento de 15,1% versus o mesmo período do ano passado. A gente vê a abertura do Same Store Sales, do Vendas nas mesmas lojas, bem positiva. Então, continuando a entregar uma evolução consistente. Ebit do ajustado, com um crescimento ainda mais agressivo, 29,6% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado. A margem vai a 76,6%, versus 68% no mesmo período do ano passado, bem positiva. FFO, Funds from Operations, a forma de medir fluxo de caixa desse tipo de operação, a gestão de propriedade, o ajustado, crescimento de 25,2% versus o mesmo período do ano passado. A margem vai a 60,1% versus 55,2% do mesmo período do ano passado, então bem positivo. O lucro líquido ajustado, fechando o pacote positivo da operação, em 44,5% de crescimento versus o segundo trimestre de 2022. A gente vê a alavancagem novamente com redução e muito controlado, que novamente volta a ser um ponto que não incomoda a operação de forma alguma, em 1,4 vezes dívida líquida sobre ebita, no trimestre passado, 1,54 vezes. Então, continuamente uma melhoria, certo? Finalizando, o ativo roda super bem, com forte evolução contínua. Vejo como descontado, dado aquela comparação do preço que a gente fez no trimestre, no quarto trimestre de 2022, a última análise. Me incomoda um pouco a gestão familiar, mas nada que me impeça de avaliar o ativo de forma como algo positivo. Não tenho interesse no setor de shopping, especificamente. A alocação no Iguatemi é muito mais pelo vínculo com a alta renda e o mercado de nicho, especialmente com o Iguatemi 365. Para quem tem interesse no setor, eu acho essa opção aqui muito positiva, no setor que eu digo de shopping center. Mas eu não tenho interesse no momento em incluir no portfólio. Aqui a mudança que a gente tem dessa análise para a última é que se a gente tiver a manutenção dessa dinâmica precificação versus entrega de uma operacional financeira muito positiva nesse ativo e tivermos sobra de caixa no portfólio, que pode vir a acontecer com relação, com realização mais agressiva, com melhoria do cenário e com flexão do macro, a gente pode vir a ter a adição desse ativo no portfólio, mas isso daí depende de uma quantidade considerável de fatores acontecendo, certo? Depende especialmente da sobra de capital. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e seguem as análises aí. Valeu, galera. Beijão!